Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia 10 de fevereiro, queremos nesse dia de hoje, colocar o nosso coração frente à misericórdia do Senhor. Se você tem o costume, passe na igreja, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Não vamos perder o costume de ficar um pouquinho com Jesus. Graças e louvores sejam dados a cada momento, ao Santíssimo Digníssimo Sacramento. O Evangelho que vamos meditar hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Cidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu, É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, Podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um exemplo de humildade e fé Um exemplo de fé da mulher pagã nos leva a refletir sobre o tamanho da nossa confiança na força e no poder do Espírito Santo que recebemos do nosso batismo. Ser filho de Deus e irmão de Jesus Cristo pela fé nos credencia a que mesmo reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa impotência nós nos apoderamos de tudo quanto ele veio nos trazer. Isto é, vida e santidade. A mulher cananeia não desanimou diante dos argumentos de Jesus e mesmo sentindo-se indigna de algum merecimento ela insistentemente pediu a ele só um pouquinho da sua atenção. Por isso Jesus admirou-se da sua fé. Tão grande que ela não se importava de ficar com o que sobrasse dos outros para a sua filha. Assim também deveríamos nos portar diante de Jesus quando fizemos os nossos pedidos. Muitas vezes porque estamos servindo a Deus ou porque oramos muitos nós ambicionamos a atenção dele só para nós. Deus tem que fazer todas as minhas vontades e ai de Deus se ele não fizer. Desconfiamos quando a oração não é feita somente pelas nossas necessidades querendo prioridade e exigindo muito quando Deus pode fazer grandes coisas em nós somente pela nossa fé e confiança nele. Aquela mulher não era de dentro da igreja mas sua súplica foi atendida por causa da sua humildade e fé no poder de Jesus. Não precisamos nos fechar nos nossos problemas pessoais e pedir a ele uma audiência exclusiva mas precisamos acreditar firmemente que a nossa fé removerá montanhas e que todos os nossos pedidos serão atendidos no tempo estabelecido por Deus. Você podia até pensar nesse dia de hoje como é que tem sido a sua oração? O que você tem suplicado a Jesus para a sua vida? Será que você não está recebendo muito mais do que deseja? Você costuma pedir audiência exclusiva? Para falar com Jesus? Ou confia que ele está atento aos seus pedidos? E veja nesse momento como você tem feito seus pedidos ao Senhor. Não vamos esquecer Ele é Deus Tudo Ele pode fazer Que a gente pelo menos tenha a humildade daquela mulher que quer a sobra Que quer só um pouquinho Jesus Lança o seu olhar sobre nós E renove a nossa fé Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja à frente de vós para vos defender Atrás de vós para vos guardar de todas as ciladas do inimigo Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém